As matrículas na educação integral aumentaram 41,2% de 2013 para 2014. Isso quer dizer que o número de alunos que permanecem pelo menos 7 horas por dia na escola passou de 3 milhões e 100 mil para quase 4 milhões e meio de estudantes. Desde 2010, a quantidade de matrículas de crianças e adolescentes nessa modalidade triplicou. Os dados são do Censo Escolar da Educação Básica 2014, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os dados completos do Censo você encontra na página do INEP na internet. Ainda segundo o Instituto, a expansão do ensino em tempo integral é fruto do programa Mais Educação, que transfere recursos do governo federal para as escolas manterem os alunos na jornada estendida. De Brasília, Ana Gabriela Salles.